Oi, eu sou o Juan e hoje eu tô aqui pra poder falar com vocês o que que a gente deve esperar da série do Loki. E daí, ela vai ser boa? A Lady Loki vai aparecer? O que que eu penso sobre esse trailer que já saiu aí também? Então a gente vai comentar essa parada, mas só que antes, se você gosta de cultura pop, bora deixar o seu like já, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra vocês receberem mais conteúdos de Vingadores, Liga da Justiça... Bom, galera, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa série do Loki, ela vai ser uma coisa completamente diferente. Esse Loki, ele não é aquele Loki lá de Vingadores Ultimato, aquele que aponta a faca lá pro Thanos. Não, esse Loki aí é de 2012, então esse Loki é do mal. É isso que é a primeira coisa que a gente tem que esperar dessa série. A gente pode esperar bastante humor, dá pra entender que aquele pessoal da TVA, ele já conhecia. Vai ser engraçado ali, na hora que ele estiver sendo entrevistado e o pessoal começar a atirar com a cara dele. Outra coisa que a gente tem que esperar dessa série, ela tem um visual assim diferenciado e muito bonito. Assim, as cores, né, vibrantes, aquele roxo. Vai ser uma série assim com uma carga dramática. Vai ter também, porque a gente vê isso pela fotografia fria, né, que é usada. O terceiro act, eles vão usar dele bastante ali. Ele vai estar inserido nessa série. É uma coisa que a gente pode esperar. Parece que deu algum defeito ali no terceiro act. Eu acredito que sim, a Lady Loki, ela vai estar nessa série. Ou se não, alguma outra versão. Porque o Loki já se transformou numa versão feminina. Nos quadrinhos isso já foi mostrado. E agora só falta a gente ver isso na série, que vai ser muito interessante. Possa ser que algumas pessoas venham ficar confusas. Por que não assistiram aquela parte quando o Loki de 2012 rouba o terceiro act? Eu acredito que não deva ser a Viúva Negra naquele trailer. Eu acho muito difícil. Foi um clickbait ali que a Marvel fez. Uma jogada de marketing para poder vender o Viúva Negra. Para ter mais força. Cara, já pensou que esse Loki venha se encontrar com o Thor? Com a versão normal dele, do Thor mesmo. Aquele que passou por todas aquelas coisas, aquele sofrimento. E agora esse Loki acaba encontrando. Imagina como que seria. Cara, ia ser uma coisa assim muito top. Se ele aparecesse o Loki ou no filme do Thor. Pelo menos uma pontinha. Ou em algum episódio da série. Essa série vai fazer mais barulho do que a série Wandavision. Com certeza. Se você curtiu, compartilha. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Até mais e fui.